E ontem nós estivemos aqui na Casam e levantamos o assunto do Carmel, não somente do Carmel e também do condomínio do Jardim União. Mas falamos especificamente do Carmel porque já está há algum tempo aí com a água cortada e os moradores estão passando por uma situação muito delicada. Principalmente o morador de bem, aquele que paga a prestação da casa, aquele que paga a água, aquele que paga a luz, aquele que não consegue pagar o gás porque não tem mais gás, porque foi cortado, enfim, mas aquele que queria ter uma vida normal como qualquer cidadão de bem. E ontem nós levamos a informação também que o condomínio Jardim União iria ser cortado a água e foi também numa outra ação, numa outra dívida. Ou seja, isso não é uma peculiaridade somente do Carmel. Existem aí condomínios que estão se mantendo por liminares em toda a região. E realmente passa a ser um problema social muito sério isso. Porque você passar o Natal sem água ou talvez sem energia, sem serviço, é alguma coisa desumana, principalmente nessa época, onde todos amolecem um pouco mais o coração por saber que é uma data festiva muito importante. Bem, estivemos ontem aqui, tivemos uma conversa com o chefe da agência de Criciúma e com o Nivaldo Besbirolo Júnior, que é o gerente financeiro. Eles falaram a parte da Casam, a dívida que tem o Carmel, enfim, fizeram um breve relato do problema que estava acontecendo. E foi citado o nome do Matheus Pedroso, que é o responsável hoje, o síndico do Carmel. O Matheus, então, entrou em contato conosco e falou, olha, Ricardo, eu quero falar a nossa versão. E nós, como somos um programa que ouvimos sempre as duas partes, primamos por isso, nós marcamos com o Matheus, na sede da Casam, junto com o Nivaldo, que é o gerente financeiro, para que ele falasse os problemas e que Deus ilumine a cabeça de todos e saia daqui um acerto em prol aos moradores do Carmel. Independente se é o bom ou se é o ruim, água todo mundo tem que ter. Às vezes o pai não presta, mas a criança não tem culpa do que está passando. Essa que é a grande realidade. Nivaldo, ontem foi falado, você ouviu a matéria, ouviu a matéria. Eu queria que você relatasse para a gente, porque você parece que assumiu faz alguns meses lá o Carmel, né? Como é que está a situação realmente? O que vocês têm feito? Então, eu assumi o Carmel em março desse ano, após a destituição. A destituição é uma desistência do último síndico, assumi no lugar dele. Assumi com um déficit financeiro, como a gente já pode, obviamente, pelas questões das dívidas. Tentei organizar e consegui organizar, formamos um caixa, tanto que nós já conseguimos alinhar várias questões lá dentro, na questão de limpeza, organizações, serviços básicos de higiene, lá que precisavam ser feitos na área comum. Hoje nós temos um pequeno dinheiro em caixa, mas que já começa a movimentar o Carmel. E essa situação da água é uma situação antiga que eu acabei herdando já, né? Dos outros síndicos, que na verdade se tomava essa situação por uma dificuldade grande de cobrar os condomínios e também controlar o consumo. Porque, apesar dos vazamentos que existiam, que a gente já conseguiu resolver, que são mais de 100 vazamentos ajustados, tanto interno quanto externos, existe um consumo excessivo da parte de moradores, inclusive moradores que não têm parte com o condomínio, que são moradores que invadiram, moradores que alugaram. E aí não tem nenhuma questão sobre economia. E gastam mesmo, porque já não pagam, então não se preocupam com a fatura. E isso era previsto acontecer, e a gente tem já alertado os moradores em relação a isso. Trouxemos a conhecimento valores da dívida, prazo dessa dívida, que ela vem caminhando já tem mais de cinco anos. E isso acarretou em várias coisas, em questão de juros e multa. E isso era previsto, esse corte, né? E agora a gente está tentando essas alternativas para tentar resolver. Entramos como a liminar, mas tivemos o pedido negado essa semana. Pois é. Você entrou como a liminar na justiça pedindo a religação. Até por uma questão social e tal, porque é serviço essencial. E o próprio desembargador de justiça negou a religação da água. Qual foi o motivo? Então, eu, na verdade, confesso que eu já tinha uma apreensão nisso de ter o pedido negado. Justamente pela questão do tempo, do histórico. E realmente foi essa a questão. O embasamento do desembargador foi dentro disso. O histórico da dívida e também outros condomínios que se usaram dessa medida emergencial para conseguir postergar a dívida, jogar para frente e não honrar com esse pagamento. Então, a gente, por mais uma vez, sofrendo pela falta dos maus pagadores. Essa é a consequência que a gente está sofrendo hoje. Então, por isso que não tivemos o pedido atendido. A situação do pedido a liminar, no caso do Carmel, era para atender a urgência. E o desembargador, com certeza, nos daria um prazo de pelo menos 90 dias para tentar acertar essa situação. E aí, agora já está marcado para dezembro uma ação de cobrança de condomínio, um mutirão lá dentro do condomínio para levantar mais dinheiro para conseguir acertar essas questões da Casam. Nós aguardávamos também posições da Justiça e da Casam para resolver essa situação, porque tinha alguns ajustes de fatura, valor de consumo que a gente já tinha tratado aqui. Então, o desembargador, olhando toda essa situação, deu causa negada. A partir disso, eu já entrei em contato aqui com a Casam, o setor do jurídico aqui, o financeiro, para que a gente pudesse resolver essa situação aqui. Porque saberia que a situação, tratando aqui direto com o Univaldo, poderia ter um pouco mais de prazo, porque teria que calcular, entender a dívida, enfim. A liminar foi tentando uma causa emergencial, mas a ação desse processo em relação à dívida, ela é muito grande. É um processo grande. O desembargador levou três ou quatro dias analisando todo o processo, até que deu a ação à resposta ontem indeferida a nosso favor. Bom, eu quero que você deixe claro, porque muitas pessoas que me procuram, mas essa dívida é uma dívida antes da gente entrar no prédio, que a consultora deixou uma dívida de água e não sei o que e tal. Mas essa que está na mão do desembargador, que foi negada, é uma dívida, não é daquele tempo. Explica isso certinho, mas é porque desde aquele tempo e não é, né? Não, isso eu já tratei, inclusive, em assembleia, já tratei isso com reuniões. Essa dívida que nós temos é de 2000, iniciou-se em 2014. Eu já levei, inclusive, relatórios... Não é aquela de 2011 que se fala? Não, não, não. Isso o pessoal tem essa... Esse desencontro de informações existe muito lá dentro, por isso que o Carmel não avança. Então, porque eles não concordam nas mesmas informações e aí deixam de crescer. A questão mesmo é realmente é 2014. Eu já levei esse relatório lá no Carmel, já apresentei aos condôminos o início da dívida, de quando começou, né? Então, foi 2014. Existia uma outra ação que estava sendo paga em juízo e tudo mais, mas a ação, o valor em questão, o que a gente está discutindo aqui, é de 2014. Bom, a Kazan alegou ontem que de 2014 para cá não foi pago nenhuma fatura. Quer dizer, de 2014 passou 2015, 2016, 2017, 2018, também 2019. Em cinco anos, o residencial não pagou uma fatura? Não, não foi pago nenhuma fatura. Até, inclusive, entraram com uma ação para ajustar, tentar uma forma para pagar os valores, para tentar a questão social, tarifa social também. E aí foi decidido em uma assembleia, até antes de eu me tornar síndico, isso já tem uns dois anos mais ou menos que isso foi decidido, que não seria mais cobrado dos condôminos esse valor da água. Somente a taxa de R$ 84,00, que seria uma taxa para manutenções básicas e tentar formar um caixa. Bom, então, o que a Kazan falou ontem da ação social, eu queria que você falasse, você, porque parece que quando a gente fala, é conto, não, a gente é pela lei, a lei é feita para todo mundo. A ação social não dá certo porque você mesmo me disse que tem gente que mora ali, que tem dois carros, que tem uma vida legal, mas que não paga conta. Tem, a gente enfrenta isso, vê isso acontecendo. Muitos moradores não se enquadram na questão da renda social, por isso que alguns não trouxeram os documentos também, para que eu pudesse trazer aqui. Eu não tenho esses documentos, porque os formulários foram entregues, mas os documentos não chegaram, mas muitos moradores têm carro, alguns deles têm mais de um, eles têm uma vida social que, na verdade, talvez não caberia dentro do Carmel. Ou até poderia pagar corretamente. Poderia pagar tranquilamente o condomínio, poderia morar lá sem problema nenhum, porque no momento que ganhou, foi contemplado, ele se enquadrou nas tabelas. E, graças a Deus... Pode ter melhorado de vida. Foi melhorando, foi recebendo melhores salários, e isso é bom. Não critico ninguém por isso. Mas tem pessoas que não pagam realmente e poderiam pagar, alegando que só vou pagar quando tiver água, quando tiver o gás, quando tiver isso. Mas eu mesmo já disse, se não pagarmos, isso não vai ter nunca. Não vai ter água, não vai ter gás, não vai ter nada. Matheus, vamos entrar agora na questão prática da coisa. O histórico a gente já sabe, já foi falado várias vezes. A grande realidade, eu queiro aceitar ou não, desde 2014 não foi pago uma fatura de energia. Está aqui o síndico falando, não é o Ricardo, não é o Casano. Eu acho que a gente tem que ser verdadeiro no que a gente fala e no que a gente faz. Bom, quantos por cento hoje pagam condomínio no Carmel? Hoje nós estamos com a pequena crescente ali, passando de 30% do que paga. 30%? Ou seja, 30% pagando condomínio não vai manter a água, gás, não mantém. Não, não é. Qual é a arrecadação hoje? Hoje a nossa arrecadação, no último mês, chegou a R$ 8.500, a última arrecadação. Nos últimos meses estava R$ 6.000, R$ 5.000. Esse último valor chegou porque o pessoal viu outras ações, porque nós conseguimos crescer o caixa, dar uma pequena engordadinha nele, e aí a gente começou a fazer outras ações, o pessoal, opa, então vamos pagar. Mas poderia já ter outras coisas se antes teriam pagado. Mas não tem como manter serviços básicos com uma renda de R$ 8.000 por mês num condomínio de 272 apartamentos. Bom, então na verdade, a renda que o Carmel está dando hoje não paga uma fatura de água. Não, nem que a gente entrasse dentro da fatura padrão. R$ 12.000, um pouco mais de R$ 12.000, que seriam 272 taxas a R$ 44.000, que dá um pouco mais de R$ 12.000. Bom, eu acho que aqui agora, vamos tentar resolver com a Kazan aqui agora. Eu vou dar uma sugestão, você é o advogado meio do diabo. Você é o advogado do diabo. Eu queria ver o Natal daquele pessoal, pelo menos com água. Essa que é a minha esperança, por isso que eu estou me empenhando tanto nessa matéria. O que a Kazan hoje pode ser feito para religar a água deles? Qual é a ação que pode ser feita? Primeiramente, eu fiz um contato ontem, após a entrevista, a conversa com o Matheus, eu fiz um contato com a nossa diretoria financeira em Florianópolis. Então, coloquei a situação que a gente realizou o corte, que a gente está verificando pelo valor da dívida e valor mensal, como eles estão reportando o faturamento. Não adianta a gente fazer um parcelamento agora, que com o valor que está atual a fatura, eles não vão conseguir honrar. Então, a gente só vai estar fazendo a mesma coisa que uma liminar. A gente vai estar fazendo fictício aqui, uma coisa que a gente sabe que não vai ter como honrar. Então, eles deram autonomia para nós. A gente fez o contato agora de manhã com a Cizansu, que é a agência reguladora aqui de Criciúma. E nós estamos tentando a reunião agora às 14 horas. Estamos só aguardando a confirmação deles, para a gente tratar exclusivamente dessa questão da tarifa social. Bom, mas se é a tarifa social, a gente já sabe que não vai dar, porque a maioria não tem. Qual é o número de parcelas que a Kazan poderia fazer? Só para a gente ter uma ideia. É um caso especial, pelo valor da dívida do... Vocês poderiam pagar 3 mil por mês? Depende... Não, mas o problema é que não existe o que acontece. Tem a fatura mensal e o parcelamento. Não existe, quando a gente faz o parcelamento, não é um faturamento extra. Ele entra na... Tá, mas poderia ser acrescida... Estou fazendo uma pergunta genérica. Poderia ser acrescido mais 3 mil ou 4 mil? Aí essa proposta deveria encaminhar para a diretoria financeira. Para a diretoria financeira. Porque lá juntos eles vão com a reunião de colegiado, com o diretor-presidente, para daí tratar do assunto. Porque daí foge da política comercial da Kazan. Seria tipo uma exceção. Então a gente teria que mandar para lá para ser a... Mas há possibilidade? Tudo há possibilidade. Tem um histórico, tem todas as justificativas. Então nós vamos deixar do seguinte termo. Eu acho que o síndico deveria pegar e formular um termo de responsabilidade de cada morador. Olha, cada morador vai assinar um termo de responsabilidade ao síndico. A partir de hoje eu vou pagar. Nem que seja a conta de água. Certo? Porque é a última vez que a Kazan vai fazer uma ação de renegociação. Se a partir de agora os moradores não pagarem, cortou a água, não tem mais conversa. Então eu acho que o síndico deve pegar de todos, de todos, um termo. Querem água de volta? Queremos. E nós estamos aqui lutando para isso. Eu também estou aqui me empenhando para isso. Então todos vão assinar um termo de, a partir desta data, nós vamos honrar a fatura do condomínio mais a parcela do atraso. Que dê aí 100, 120 para cada um. Esse dinheiro é sagrado que vai para o caixa do pagamento da conta de água. O restante depois se discute em reunião com o síndico o que vai fazer ou não. Achas correto? Não, acho correto. Aliás, nós vamos fazer essa ação no fim do ano agora, em dezembro, de um mutirão de cobrança de condomínios para tentar levantar isso. E os condomínios que se apresentarem, nós vamos fazer isso. Mas antes dessa reunião, fazer um específico da água, do valor do parcelamento e do valor mensal, e todos assinarem sabendo o valor que vão ter que pagar. Sim, a partir do momento que a gente receber esse acordo após a reunião, farei isso. Com certeza, até porque é uma situação que, sendo resolvida e tratada assim, dessa forma, nós teríamos que honrar todo mês para não perder mais o serviço. Até em conversas anteriores, a gente já sabia. Se fosse cortado, feito o acordo e não honrado, perderíamos o serviço assim, de fato. Tá bom, então. Eu quero agradecer tanto ao Matheus, que é o síndico, quanto ao Nivaldo, que... Eu quero dizer que a Kazan se botou à disposição desde o início para resolver o problema. Desde o início. E nós, eu quero deixar claro, que tem algumas pessoas que me criticaram, dizem, ah, mas você é contra. Não sou contra. Eu acho que dívida tem que ser paga, seja ela qual for. Eu não posso chegar numa rede de televisão e dizer, ah, tá certo não pagar dívida. É errado isso. A dívida de água, de luz e aluguel é a vida de uma família, que tem que ser honrada. Mas nós iremos aqui também pedir pela parte social e, diga-se de passagem, é a única TV regional que está preocupada com a ação do Carmel e está fazendo as matérias, levantando esse assunto. Mais alguma coisa? Não, até eu só gostaria de deixar claro que uma coisa foi citada ontem sobre a prestação de contas. Todo mês a gente levanta no condomínio, no boleto vem o balanceio de prestação de contas, o que entra, o que sai. Justamente trazendo essa clareza aos condôminos, sabendo o que nós temos em caixa, o que nós pagamos, o que entra, o que sai. Isso é importante eles acompanharem para que a gente possa sair do lugar quanto o condomínio. Eu sempre acreditei que o Carmel é um lugar que não vai permanecer do mesmo jeito. Algum momento a gente vai conseguir dar a volta nele. Por isso que eu decidi, estou ainda, apesar de enfrentar algumas represálias, de muitas vezes até sofrer vários xingamentos, as pessoas me tratarem às vezes com falta de respeito, achando que talvez eu seja o culpado de toda essa situação. Mas mesmo assim eu me mantenho empenhado em tentar resolver, porque hoje quando eu falo com os condôminos eu falo nós estamos com esse problema. Então eu não sou morador do Carmel, eu não tenho apartamento lá, as melhorias são voltadas para eles, o benefício é para eles e não para mim, mas eu sempre me refiro a nós, porque o problema também é meu hoje e eu tenho lutado sobre isso. Então te procurei, Strauss, justamente para que a gente pudesse esclarecer as situações, porque eu estou sempre buscando atendê-los da melhor maneira possível, para que eu acredito que eles vão ter um bom resultado lá o mais breve possível e eu tenho lutado para isso todos os dias. Muito obrigado por interviver. Agradeço a oportunidade. E quero agradecer também ao nosso gerente financeiro, a Univaldo Besbirou Luzuna. Pode, pode falar. Não, só para complementar, então foi eu que tive o equívoco ontem de... A fatura realmente é a mais antiga, é 1º de março de 2014. Então eu que, por equívoco, falei ontem que era 2011, foi por equívoco o meu. E só para passar dados mais exatos, a gente também está com o programa do Zera Dívida, então hoje os juros deles estão aproximadamente R$ 464 mil. Dependendo da situação que a gente conseguir chegar em um acordo de parcelamento, a gente também consegue, de repente, diminuir alguma parcela de juros na parte do parcelamento. E o total hoje da dívida é R$ 2.436.244,90. Eu vou deixar, eu vou querer receber essa notícia por um dos dois. Tenho certeza que esse acordo vai sair. E tenho certeza que os moradores do Camel vão ter água jorrando novamente nas suas torneiras, nos seus chuveiros, que eles possam levantar, que possam ter uma vida normal. E ter um natal de paz, de luz, é isso que a gente quer. Eu encerro aqui, entre os dois, dando um comprimento de mão aqui, apertando a mão dos dois, e aqui fica selado talvez o acordo para o Carmel.